Senhores, eu vou estar aqui sendo um instrutor de Excel para você que tem conhecimento básico e intermediário avançado com o Excel. Vamos lá, eu sou o Rodrigo e vem comigo. Aqui no Word é possível fazer isso, a data, você colocar a data do dia que você for abrir o arquivo. Como isso? Você clica aqui em São Paulo, clica aqui em inserir e vai aqui na data e hora. Ao clicar, você escolhe o modelo, normalmente é esse modelo aqui que nós temos que escolher. Vai aqui em atualizar e dá um ok. Veja como ficou. Se eu fecho esse arquivo e vou abrir amanhã, vai aparecer neste 2 de abril. Ah, mas Rodrigo, isso é possível no Excel? É, sim, e vocês vão ver. Deixa eu fechar isso aqui, que o foco não é o Word, ok? Olha aqui no Excel. Se eu coloco a fórmula aqui, igual, agora, entre parênteses, olha o que abre aqui, peraí, deixa eu... Isso, olha aqui o que abre. Ele abre nesse exato momento. Eu abri 19 e 14. Aqui, 19 e 15. Se eu fechar esse arquivo e abrir amanhã, também atualiza com a data e a hora. Mesma coisa é isso, hoje. Se você vai fazer um arquivo no Excel e quer colocar uma data, coloca isso. Entre parênteses, hoje ou igual. Igual hoje entre parênteses. Ele já puxa a data atualizada do dia que você for abrir o arquivo. Caso você for fazer um relatório pro seu chefe, ó, uma boa dica aí. Já esse, não abre, tá? Esse aqui você tem que mudar o dia aqui, ó. Se eu coloco aqui 17 de abril, né, o dia, o mês e o ano, contagem americana. Se eu coloco aqui, ó, o dia aqui, ele não puxa automaticamente, tá? Você tem que editar. Aqui é o valor da data, tá? Do dia 21. Vamos correr rapidinho. Isso aqui é o seguinte, ó. Ele puxa do A2 12 meses à frente, tá vendo aqui, ó? Se eu colocar, então, um mês só. Olha lá. 21 do 5, 2014. Como aqui eu coloquei 1, vamos deixar 12 como eu tinha colocado. Olha lá como é que fica. 21 do 4, 2015. Tá vendo? Aqui é o final do mês desse A2. Tá vendo aqui, ó? O final do mês dele, contando 12 meses. 22 do 4, 2015. Se eu colocar aqui 1, vai ficar 2014. Olha lá. 23 do 5, 2014. Um mês à frente. E se eu tiro esse 1, vamos ver o que fica? Ele dá erro, ok? Porque ele precisa da base para jogar à frente. Como eu tinha colocado aqui. 12 no caso. 20 do 4, 2015. Ok. Então, por que 360 aqui, ó? Dias do A3 ao A5. Olha lá. Quantos dias são? 360. E os dias trabalhados do A3 ao A5? Quantos dias são? 262. Isso aqui faz contagens de dias, tá? Se eu colocasse 5 dias, acontece 5 dias. Se eu faço, então, esse menos esse. O A7 menos o A8. Será que dá o DSR? Os dias semanais remunerados? Mais feriados? Não sei. Eu preciso ainda contar com base no calendário, tá? Aqui é o ano, tá? Ele atualiza. Se eu abrisse aqui só em 2017, iria abrir 2017. Aqui é o mês e aqui é o dia. Olha que bacana agora. Presta atenção. Aqui é o dia da semana, né? Hoje é segunda-feira, 21 de abril. Aqui eu, de fato, escrevi isso, tá? Não tem nenhuma fórmula. Aqui existe, assim, fórmula, ó. Dia da semana de A1. Olha lá. Então, vamos lá. As horas do A1. Olha lá. Os minutos do A1. Os segundos do A1. Tudo isso existe uma fórmula aqui, ó. Fórmula aqui em cima, ó. Tudo isso existe, sim, uma fórmula. Aqui tem uma fórmula chamada tempo. Olha que fórmula fantástica. Ele soma as horas, os minutos e os segundos. E eu tô somando aqui as horas, os minutos e os segundos que estão aqui em cima, ó. E eu tô somando aqui em cima, ó. E eu tô somando aqui em cima. O que é isso?